Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, isso vem, provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo em especial aí, os mais pobres, então dá um toque nos caras aí se for possível, liberar, tá ok, para a gente seguir a normalidade, deixa a gente em Brasília aqui agora, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok, e aproveita aí, em meu nome e dá um abraço a todos os caminhoneiros aí, valeu. Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite e nos grupos de caminhoneiros muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da república é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, se áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis, nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia, a inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação, vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro e principalmente prejudicando os mais vulneráveis, daí a preocupação do presidente da república. Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente no áudio mesmo fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então vamos confiar nesta condução, no diálogo e vamos em frente.